Xandão tem pedido de prisão. O Xandão será preso dessa vez? O que você acha? O nosso advogado, nosso querido advogado Pavinato, levou para a Suprema Corte um pedido de prisão ao Alexandre Moraes. Nós estamos falando de um pedido que no mínimo seriam de 13 a 30 anos de cadeia. Chegou a hora da prisão do Alexandre Moraes? O Alexandre Moraes será realmente julgado pelos seus amigos togados e preso? O que você acha? Vai no comentário, diz para mim o que você acha. Meu nome é Fábio, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, dá o joinha, dê uma olhada se você continua inscrito no nosso canal, talvez você não esteja mais inscrito no nosso canal. Então veja se você está inscrito, compartilhe com seus amigos e vamos falar sobre essa situação. Essa situação está pegando pesado, vamos dar uma olhada aqui no que isso tudo está dizendo. Olha só. Em ação no STF, família de clisão acusa Moraes de tortura e maus tratos e pede afastamento do ministro. Olha só. Estrado de prevaricação, maus tratos, abuso de autoridade e tortura. A pena mínima para os crimes é de 13 anos e 3 meses de prisão e o máximo chega a 33 anos. Assinada pelo advogado Tiago Pavinato, a ação é endereçada ao ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e foi protocolada nessa sexta-feira, dia 2, no dia de ontem. A ação também impede afastamento, cautelar de morais e indenização por danos morais à viúva e às filhas. Em regra, a ação penal é uma atribuição do Ministério Público para a maioria dos crimes. Mas, nesse caso, o advogado afirma que há competência subdiziária dos parentes da vítima em razão da inércia da Procuradoria Geral da República. Cleizão morreu há 70 dias e, segundo Pavinato, a causa da morte ainda não foi esclarecida. Ele teve um mau súbito enquanto estava no pátio de banho de sol. Na ação, o advogado da família de Cleizão afirma que a responsabilidade de morais fica evidente porque o ministro ignorou sistematicamente os pedidos de liberdade feitos pela defesa, acompanhados de laudos médicos que comprovaram o delicado estado da saúde do Cleizão. Ainda em fevereiro, uma médica reumatologista alertou que havia risco de morte. Preso em Fragante no dia 8 de janeiro, dia 2023, nas proximidades da Praça dos Três Poderes, Cleizão nunca mais deixou a prisão. Ele tinha sido denunciado por crimes de associação criminosa, golpe de Estado, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e dando deterioração de patrimônios tombado. Pessoal, é um caso muito bem documentado, certamente o Pavinato é um grande advogado e como um grande advogado ele certamente fez o que deve ser feito, mas eu e você temos que ter o pé no chão, entender que o Brasil não é um país que realmente nós estamos vendo justiça acontecer. Ao contrário, essa ação é uma ação de um advogado que será entregue a um presidente de um tribunal superior, aonde eles são amigos. Ou seja, você acha que o Barroso vai aceitar a queixa crime e vai prender o Alexandre de Moraes? Você realmente acha que isso vai acontecer? Porque o que a gente olha, por tudo que já aconteceu, a probabilidade maior é que o Barroso nem aceite, nem aceite esse pedido de prisão. Mas, Fábio, se ele nem vai aceitar esse pedido de prisão, por que isso é feito? Bom, na minha opinião, isso é feito para que haja um registro. Por exemplo, é feito ali, se for negado, o que eu acredito que será negado, ele leva para as cortes do exterior, outras cortes do AIA, etc. e tal, para criar um histórico, para criar um registro, aonde o futuro, todos sabem o que realmente aconteceu. E aí pode, no futuro, haver uma mudança e algo, sim, pode acontecer até lá. Mas, no momento, eu não vejo nenhuma empolgação, eu não vejo nenhum sinal de que isso realmente possa acontecer, aonde o Alexandre de Moraes vai acabar preso. Não vejo isso, não acredito que isso vai acontecer. O que está acontecendo, infelizmente, são muitas pessoas falando aquilo que você quer ouvir, muitos vídeos de Quai, vídeos de TikTok, aonde as pessoas realmente não se importam com a verdade, não se importam com a realidade, eles simplesmente querem falar a você aquilo que você quer ouvir. Então, a maioria das pessoas querem ouvir um youtuber dizer que o Alexandre de Moraes será preso. Então, depois da investigação, vão encontrar isso, vão encontrar aquilo e vão prendê-lo. E, infelizmente, pessoal, ainda que, como falei, tudo está bem documentado, o processo está perfeito. Quem manda são eles. Eles mandam nesse jogo e eles não vão aceitar queixa crimes que venham contra eles mesmos. Isso não vai acontecer. Então, a gente tem que botar um pé no chão e entender. A gente vai virar esse jogo, nós vamos vencer esse jogo, mas não vai ser dessa forma. Não vai ser agora que o Alexandre de Moraes vai ser preso, porque, por causa disso e daquilo é muito triste, mas é a realidade do que a gente vê hoje no nosso Brasil. O nosso Brasil tem afundado muito, o nosso Brasil tem sofrido muito, as pessoas têm sofrido demais, mas, infelizmente, é isso que a gente vê. Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Lembrando que às 15 horas nós teremos aí com você uma live, onde eu vou tentar responder suas perguntas e bater um papo com vocês, tá bom? Tchau, tchau, um abraço. Paz, a gente não conta aqui se não for para agradecer. Porque tudo é por Ele, é por Deus. Levanta a mão que tem fé, Jesus, e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos para o nosso país, para a nossa pátria, porque nossa bandeira sempre será verde e amarela. e aqui nunca seria um comunismo, e sim uma democracia. Pai nosso que estás no céu. Santo e obrigado seja o vosso nome, creia a nós o vosso reino, seja feita a nossa comunidade, assim na terra como no céu. O Pai nosso que nada de Deus é o outro, perdoai as nossas famílias, assim como nós perdoamos a gente e a gente. O Pai nosso que nada de Deus é o outro.